As imagens são da apresentação feita no final do ano passado na praça, na programação de Natal de Pato Branco. Mas nesta semana, ainda na terça-feira, no Centro Cultural em São Paulo, a Orquestra Sanfônica ficou entre as três finalistas do Prêmio Brasil Criativo, concorrendo com o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga e o Bando de Teatro Olodum, na categoria Comunidades Criativas. O evento tem a chancela do Ministério da Cultura e é promovido pelo World Creativity Organization.